E hoje vamos mostrar para você o peão da profecia. Esse é o peão da profecia. Por que da profecia? Porque vamos fazer uma expressão. Aqui eu tenho seis cartas. Número 1, número 5, número 4, número 6, número 2, número 3. E as cartas podem ser misturadas, mas realmente misturadas por qualquer pessoa. Depois você coloca as cartas aqui na mesa e vou pedir, João, você apontar uma carta qualquer. A segunda do lado esquerdo. Essa aqui você aponta? Isso, isso. Você não apontou esse, você não apontou esse, você não apontou esse, você não apontou esse. Por favor, olhe a sua carta. Essa é a sua carta. Imagine, João, que você estivesse aqui e eu ia colocar isso na sua cabeça, tá certo? Para ler dentro da sua mesa. E depois a gente usa esse peão da profecia. A gente coloca aqui na mesa e, acredite se quiser, mas ele parou aqui no número, tá vendo? Ele ficou no número 3. Esse aqui foi seu número? Exatamente. Exatamente. 2 a 2, né? 3 patas de olho.